Boa noite a todos, que bom que você decidiu estar com a gente hoje uma vez mais, quem sabe você que nos visita pela primeira vez é sempre com enorme alegria que a gente e sauda você e a sua família. Enfim, sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos viver uma experiência real com Deus. Aproveito também para saudar os nossos queridos telespectadores da TV Novo Tempo que acompanham semanalmente o programa Viva, que é gravado aqui nessa comunidade na Nova Semente. Nós já estamos alguns dias juntos e o título da série de mensagens que estamos envolvendo é você é aquilo que ama. Esse é o tema que nós temos envolvido e hoje nós chegamos à quinta parte dessa série e nós temos analisado nela a realidade de que criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos apenas seres pensantes. Com portanto o tempo nós temos sido condicionados a aceitar. Nós somos mais queridos do que aquilo que nós sabemos, somos mais do que aquilo que nós pensamos, nós somos mais do que aquilo que nós queremos. Essencialmente nós somos dominados e guiados por nossos desejos, pela nossa vontade, pelo nosso anseio. Não se esqueçam de que André e Simão, aqueles dois primeiros discípulos que seguiram João Batista inicialmente, mas depois decidiram seguir Jesus Cristo. Quando você vai ao evangelho de João, na primeira vez que Cristo fala algo, João capítulo 1, verso 38, não somente àqueles dois homens, mas a mim e a você. Cristo faz uma pergunta e ele não pergunta, o que você sabe? Cristo não perguntou para aqueles dois homens, nem para você, nem para mim, o que você crê? Nada disso. Cristo perguntou a eles e pergunta a você, o que você quer? Essa, queridos, é a mais poderosa pergunta que Jesus Cristo pode fazer a cada um de nós. Pela simples razão de que essencialmente nós somos aquilo que queremos. A nossa vontade, nossos desejos estão no centro da nossa identidade. E são deles que fluem nossas ações e nosso comportamento. Mas então como mudar? Como transformar esse impulso que nós temos dentro de nós? Só há um caminho. O caminho que é o poder do amor. E é por isso que nós temos analisado, queridos, em detalhes, o maravilhoso texto de 1 Coríntios 13. O capítulo no Novo Testamento que tem o amor como seu tema principal. Nós vimos na mensagem de abertura dessa série, o que de acordo com a palavra de Deus é amor, o que Deus pensa ser amor. E na sequência nós temos aí estudado individualmente algumas das características, alguns dos atributos do amor que são apresentados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Nós falamos já sobre a bondade, sobre a abnegação e sobre a humildade. E hoje nós vamos continuar analisando nessa jornada um outro atributo, uma outra característica, um outro princípio acoplado ao amor, que é altruísmo. O texto principal de hoje ainda se encontra no verso 5. diz que o amor não procura seus interesses. Seria maravilhoso se eu pudesse parar aqui. Isso é tudo. O amor não procura seus interesses. O que que isso significa? Significa que Deus não pensar em si mesmo. um verdadeiro amigo está sempre disposto a colocar o outro, a outra pessoa em primeiro lugar. E nesse relacionamento eles servem um ao outro. A Bíblia diz se alguém quer ser o primeiro será o último. Muita gente inicia amizades apenas e tão somente com interesses egoístas. Interesses em sua agenda. Mas quando nós entramos no nosso relacionamento com o objetivo direto de saciar apenas nossas necessidades geralmente nós nos desapontamos. A ironia aqui queridos é que se é que podemos assim dizer quanto mais buscamos o bem-estar a alegria a satisfação de nossos amigos de nossa comunidade do nosso cônjuge do nosso filho do nosso vizinho mais seremos beneficiados a médio e longo prazo. Mesmo que muitas vezes nós não possamos reconhecer os benefícios imediatos ou imediatos ali ao nosso redor. Mas o que não impede que eles ocorram. O apóstolo Paulo nos aconselha dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a si a si próprios. E o grande problema que nós enfrentamos queridos é que hoje a gente vive numa sociedade absolutamente centrada no eu. Eu não sei se você já parou pra pensar na quantidade de termos palavras que nós criamos e questões que são passadas a nós que giram em torno de nós mesmos. Eu fiz aqui uma listinha e eu quero ler pra vocês. A gente cria termos e prestem sua atenção. Autoajuda, autoestima, autoanálise, autossatisfação, autodescoberta, autoconfiança, autocontrole, autodefesa, autodeterminação, autonomia, alto, 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 alto. Parece que a lista não tem fim. Fazemos parte de uma sociedade centrada em si mesma. É a geração do eu. A geração do eu. Sempre nós estamos preocupados com a gente. Isso não deveria ser surpresa para nós, principalmente quando nós olhamos como a palavra de Deus descreve o período final da história humana. Deus, em sua misericórdia, nos mostrou através de Paulo, em sua carta a Timóteo, como seriam os dias finais da história humana como hoje nós a conhecemos. E eu queria que você ouvisse com muita atenção o que apóstolo Paulo diz ouça sabe porém isso nos últimos dias diz ele sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão amantes de si mesmos gananciosos presunçosos soberbos sem amor para com os bons traidores atrevidos orgulhosos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Coisa impressionante desse texto vocês perceberam? A lista é maior eu peguei só parte desse texto e trouxe para vocês tudo aquilo que está relacionado com o eu porque hoje queridos pelo menos três formas de pensamentos totalmente voltadas para si três movimentos se podemos assim dizer três conceitos que são o individualismo o secularismo e o narcisismo resultados os três de uma vida centrada no eu e se você me permite eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro deles sobre o individualismo o que é individualismo? Individualismo nada mais é do que viver apenas e tão somente para si a pessoa se torna o padrão da sua própria vida em outras palavras eu julgo o que é correto e errado eu determino o que eu quero eu determino o que eu não quero para a minha vida na sua essência o individualismo proclama que o homem pode tudo desde que tenha vontade talento capacidade ação individual isso basicamente é tornar-se o seu próprio Deus é viver para si é definindo assim o que é melhor para você você determina você escolhe só que esse pensamento não é algo de agora por milênios o ser humano tem sido vítima dessa filosofia de vida veja por exemplo um dos períodos mais negros da história de Israel do povo de Deus no antigo testamento no livro de Juízes nós encontramos o momento em que a nação eleita por Deus vivia em caos total por que? ouça só a razão naquele tempo não havia rei em Israel e ouça só o que o texto bíblico diz e cada um fazia o que? cada um fazia o que bem queria parece nossos dias não parece? cada um faz o que quer eles faziam como a moçada diz por aí o que dava na lata o que eu quero fazer eu faço não havia juízes não havia padrão não havia leis não haviam regras faziam o que bem queriam quais as consequências? anarquia total anarquia total queridos nós vivemos nessa sociedade individualista em que a gente não percebe os maus hábitos que esse pensamento causa em nós eu li um artigo um tempo atrás que falava exatamente sobre essas consequências por exemplo as pessoas hoje elas vão ao shopping elas comem o que elas fazem com as bandejas? larga na mesa as pessoas vão fazer compras isso é impressionante ela faz compra ela pega o carrinho você sabe do que eu estou falando? está preocupado se o camarada vai ter que dar ré se ele vai ter que dar ré de quem que é o problema? não simplesmente eu fiz a compra coloquei no meu carro eu vou embora eu largo indivíduo você só pensa em si apenas e tão somente pensa em si cada um apenas com os olhos voltados para si mesmo resultado direto de uma vida centrada no que? no eu só que isso não é tudo há um outro movimento que também demonstra queridos claramente esse eu acima de todas as coisas que é aquilo que nós chamamos de secularismo definido de maneira simples o secularismo elimina tudo e qualquer relacionamento ou relação com aquilo que é religioso com aquilo que é espiritual em outras palavras Deus não é necessário Deus não importa Deus está totalmente fora de cogitação ouça o que a Bíblia diz em seu em sua presença o ímpio não o busca não há lugar para Deus em nenhum de seus planos isso não significa que as pessoas explicitamente precisam negar a existência de Deus pelo contrário existem muitas pessoas seculares que acreditam que Deus existe só que Deus não faz parte da vida dela e a grande questão é que vivem como se Deus não existisse eu até acredito mas vivem como se Deus não existisse por quê? porque não precisam dele agem como se a vida fosse simplesmente algo você não depende do criador e como resultado direto disso essa prática de envolver-se com religião com o que é espiritual com a igreja se torna cada vez menor Cristo quando há declínio na frequência a igreja a moral de uma nação começa a ir para baixo aumenta a anarquia se alguns pensam que a religião é tão má imaginem só o que aconteceria sem ela e quando uma nação não é dirigida por princípios religiosos quando as pessoas seguem um padrão estabelecido não por sua palavra mas seus próprios valores seus próprios princípios é aquilo que dirige a sociedade como um todo qual é o resultado? quem que guia na realidade uma nação assim? os meios de comunicação principalmente a televisão há um tempo atrás também encontrei um artigo interessantíssimo e aqui até sugiro se você tem interesse que você possa ler um artigo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID falando sobre os efeitos da novela na sociedade brasileira impressionante se você não tem um padrão moral que é dado a nós por Deus você vai seguir aquilo que as pessoas assistem poder da televisão milhões de pessoas a cada noite assistem novelas a influência por exemplo na mente da mulher de como é o relacionamento matrimonial a influência na mente de um homem como deve ser uma família você sabe muito do que eu estou falando perdemos o direcionamento do plano de Deus para a família e é um dos aspectos mais afetados com aquilo que hoje nós vemos na televisão violência sexo destruição do lar eles deturpam os princípios da família os valores do cristianismo os valores que Deus apresenta em sua palavra portanto uma sociedade se torna cada vez mais secular o que acontece com Deus não tem espaço para ele ele vai ser removido pouco a pouco e o maior problema é que como seres humanos nós somos criados com um desejo sabiam você? um desejo eu tenho falado durante essa cena nós somos criados e temos o direcionamento de nossa vida com desejos e há um desejo que guia nossas ações você lembra? eu tenho falado dia após dia você é aquilo que ama e é essa razão queridos que na história das civilizações sempre o ser humano adorou algo ou alguém nós somos criados por Deus com desejo de adorar esse desejo de adoração é latente em nós mas se Deus é removido o que ocupa esse vácuo? coisas ou o nosso eu resultado? individualismo resultado? secularismo e um terceiro fator que influência influencia melhor de maneira profunda nós tentamos encontrar quem sabe as respostas mas no fundo é um padrão de destruição da verdade nós encontramos aquilo que é chamado de narcisismo esse conceito vemos em todo lugar e vai além também que muitos pensam que o narcisismo é só a pessoa que tem problema se achar muito bonita ou bonita essa é a origem pelo menos na filosofia grega o narcisismo é um camarada que se olhava numa poça d'água se achava lindo e daí vem o nome narcisismo mas o que realmente importa aqui é o problema com o eu tudo o que interessa são os meus sonhos meus desejos minha autossatisfação minha filha minha carreira minha vida nada mais importa o que eu ganho com isso? a gente fica pensando se eu ganho alguma coisa se eu posso ser bem sucedido de alguma forma eu me interesso se não não tenho interesse o que é um restaurante self-service? você sabe o que é? você pega o que você quer? não é verdade? o que você deseja o problema é viver uma vida self-service esse é o problema essa é a dificuldade porque leva o ser humano queridos ao ponto que é descrito aqui pelo livro do Somos ouça ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado só pensa em si e não percebe mais nada fica cego porque ele se acha tão importante resultado? relacionamentos superficiais solidão isolamento angústia se pensamos somente em nós nós não temos tempo para dedicar a verdadeiros relacionamentos se você se coloca como centro do universo não vai demorar muito para que você perceba que o seu mundo não tem significado não tem valor não tem razão não tem sentido que o egocentrismo nunca satisfaz engana mas nunca satisfaz sabe por quê? porque a vida humana é mais do que uma pessoa apenas a vida é muito mais do que apenas você e se você se coloca como um deusinho em breve você vai perceber que a sua vida é vazia sem propósito você não é Deus muitos até que querem mas não são senhoras e senhores essa tem sido a estratégia do inimigo de nossas almas desde o dia um da tentação fazer com que nós pudéssemos pensar que temos controle e podemos ser deuses ouça ora a serpente que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o senhor Deus tinha feito e ela perguntou a mulher foi isso mesmo que Deus disse? não como de nenhum fruto das árvores do jardim Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal serão como Deus come vivemos Cristo no século XXI vivemos hoje a mais velha mentira contada a humanidade a mesma mentira desde aquele dia até hoje nada de novo aqui sejam como Deus o problema é que apenas entramos em problemas quando nós queremos ser o centro do universo quando nós queremos ser o nosso próprio Deus você e eu nós precisamos de um poder maior de uma autoridade superior de um foco mais amplo uma moral mais elevada para encontrar significado para nossa vida para encontrar realmente a razão da nossa existência a palavra de Deus ela afirma a nós o egoísta sempre causa problemas e se isso é verdade o que eu creio sem qualquer margem de dúvida o egoísta sempre ele causa problemas qual é a solução qual é a solução para o egocentrismo quais seriam as saídas para vencer a força do eu será que há um meio será que há um caminho para a gente vencer o nosso eu e não tenha dúvidas que há um caminho já mencionei a vocês hoje o caminho é o caminho do amor e para viver essa experiência nós podemos encontrar aqui a palavra de Deus manual manual de instrução você compra um carro novo tem lá no porta-luvas tem um livrinho não tem? a gente chama do que? manual é o manual do carro manual de instrução esse aqui é o manual da vida humana é isso aqui siga a orientação de Deus e aqui nós encontramos três ações concretas e a Maria se você pudesse hoje levar isso em sua mente em seu coração três ações concretas que nós podemos tomar para viver o amor e vencer o problema do egoísmo como vencer o egoísmo através do amor mencionei algumas vezes e agora de maneira explícita desenvolva relacionamentos saudáveis essa é uma das principais soluções dos principais passos que você possa tomar Deus Deus tem um profundo interesse em cada um de nós a que nós desenvolvamos relacionamentos saudáveis relacionamentos significativos a gente precisa aprender a cultivar amizades nós queridos nós precisamos uns dos outros o maior problema é definir que tipo de amigo a gente quer desenvolver é por isso que Salomão ele diz ele escreve quem tem muitos amigos pode chegar a ruína mas existe um amigo mais apegado que um irmão será que é possível ter muitos amigos isso é possível nesse texto diz que é possível mas pode ser um perigo para a nossa vida a grande questão aqui é qual é o nível de amizade o problema é a superficialidade de muitas amizades que pode nos levar ao ponto em que nós não temos nenhuma amizade de verdade portanto o real problema aqui não é a quantidade de amigos que a gente tem é a qualidade das nossas amizades muito tempo a gente muitas vezes melhor a gente perde o tempo a energia com amizades que são essencialmente superficiais e aqui ai 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 é o problema que as redes sociais trazem é impressionante hoje eu fui fazer uma caminhadinha no final da tarde e caminhando você percebe ali manobristas uma região com diversos restaurantes manobristas seguranças todos com o celular na mão sem exceção segurança hoje não olha nada eles estão só no celular deles e eu olhando eu passei olhando o que eles estão fazendo a maioria é facebook está ali com os amigos com os amigos que tipo de amizade você pode ter através de rede social é uma história interessante isso que eu já sabia alguns anos atrás um rapaz chamado Matthew Kulesa um jovem de 28 anos tem uma foto dele aí vou mostrar para vocês da cidade de Melbourne na Austrália ele tomou uma decisão ele decidiu o seguinte ele tinha mais de mil amigos no facebook ele falou assim eu vou tomar café com cada um deles não interessa onde a pessoa more e essa foto aí é o primeiro cafezinho que ele tomou amigo número um está até o nome do amigo dele aqui até anotei aqui deixa eu ver como é o nome do amigo dele é Chris Schroeder esse foi o amigo número um ele começou em setembro de 2014 e hoje eu fui lá no blog dele e dei uma olhadinha o plano dele era terminar em três anos visitar os mil amigos cheguei no site hoje e ele ainda está na amiga número adivinha setenta e nove nome dela tem a foto dela aí é essa aí mesmo a Nevena Spirovska a Nevena nesse ritmo ele vai levar trinta e cinco anos para tomar um cafezinho cada um deles setenta e nove pessoas cada três anos vai demorar trinta e cinco anos para ele poder conhecer os amigos deles queridos aqui é uma ilusão que muitos têm você não precisa ter um montão de amigos superficiais o que você precisa é alguns amigos verdadeiros nós precisamos uns dos outros nós precisamos de pessoas que permitam que o relacionamento seja significativo que o relacionamento seja real que o relacionamento seja autêntico esse mesmo texto que eu li há pouco a vocês ele é assim apresentado na Bíblia Viva quem tem muitas amizades sempre tem muitos falsos amigos no entanto amigos que acabam sendo mais fiéis que um irmão percebem? amigos fiéis Salomão fala aqui de amigos que nós podemos contar e deixa eu fazer uma pergunta a você não precisa levantar a mão você só pensa né quantos amigos de verdade você tem quantos 15 20 9 7 3 1 2 quantos amigos de verdade gente que você pode abrir o seu coração a pessoa amigos que levam um relacionamento com um compromisso de verdade a verdadeira são os amigos quantos dos seus amigos sabem que você é o melhor amigo deles deixa eu compartilhar com vocês algo interessante eu li um livro anos atrás que muito me impressionou e sempre levo isso no coração o título do livro tem a capa do livro que eu vou mostrar para vocês é esse aí Refrigerator Writes Refrigerator é a geladeira e Writes é direito é os direitos da geladeira na tradução livre os direitos da geladeira deixa eu contar uma história para vocês vocês vão entender o título do livro se você me convidar para ir na sua casa e dizer pastor por favor vem cá vem jantar comigo eu vou não prometo quando mais um dia quem sabe e vou e se eu chegar na sua casa e a gente nunca teve a oportunidade de passar um tempo juntos e você fala pastor senta aqui no sofá onde você apontar eu vou sentar e de lá eu não saio garanto para você e você diz para mim eu vou lá rapidinho me trocar e já volto eu vou estar sentadinho ali no sofá quietinho 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 esperando obviamente porque a gente está começando a desenvolver um relacionamento uma amizade vou ficar quietinho lá porque tecnicamente eu sou um estranho para você ainda mas tem gente que entra na nossa casa e eu tenho um irmão um irmão especial que por sinal a gente vai se encontrar na próxima semana um feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos ele está vindo para passar alguns dias em casa estou aguardando ansiosamente meu irmão e eu sei o que vai acontecer ele vai entrar em casa vai me dar um beijo a primeira coisa ele vai na cozinha garanto e vai abrir a geladeira é isso que ele faz toda vez ele vai lá olha tudo e quando eu vou na casa dele adivinha só um abraço um beijo para onde é que eu vou cozinhar a geladeira você já imaginou alguém que vem pela primeira vez na sua casa e quando você vê o cara está com a cabeça dentro da geladeira já pensou nisso? quem faz isso? ninguém ninguém faz isso a geladeira é um negócio meio sagrado geladeira é um negócio assim é meio santo aquilo lá é pouca gente que tem acesso a geladeira da sua casa é quem mora na casa geralmente não é verdade? visitante não chega assim oi tchau vai para a cozinha e está abrindo a geladeira quero ver o que você tem geladeira é um troço íntimo geladeira acompanha comigo esse texto do livro Refrigerator Writes leia lá os direitos da geladeira referem-se às profundas e íntimas conexões que temos com nossa família e amigos mais chegados os direitos da geladeira referem-se às mais profundas às mais íntimas conexões que nós temos com a nossa família e amigos mais chegados e você vai me perdoar mas eu preciso não estou aguentando eu preciso perguntar quantas pessoas tem acesso à sua geladeira? é mas sabe o que acontece? sabe por que você está rindo? porque você ainda tem em mente eu sei que você ficou meio chocado com isso você está com a cabeça na geladeira da sua casa você está com fome né? é mas não é essa geladeira que eu estou perguntando eu vou refazer a pergunta quantas pessoas têm acesso à geladeira da sua alma? quantas pessoas te conhecem no íntimo? quantas pessoas você tem que você pode chegar para ela e qualquer coisa que você disser a pessoa não vai se surpreender a pessoa não vai te criticar a pessoa vai estender o ombro vai estender o abraço vai te confortar vai chorar com você vai rir com você não vai fofocar não vai te expor vai te entender vai te consolar vai te amparar quantas pessoas têm acesso à geladeira da sua alma muda um pouco não? queridos o maior problema da vida contemporânea é profundamente a nossa vida ela é profundamente afetada com a perda de acesso à nossa geladeira à nossa vida a gente não permite que as pessoas se aproximem em grande parte resultado é fruto da superficialidade em nossas amizades e falta de relacionamentos saudáveis infelizmente a gente vive hoje a era queridos descartável e não é só com prato copo e guardanapo talherzinho descartável odeio eles você gosta de comer com aquele negócio? toda vez meu garfo quebra é impressionante tem um pavor vai em casa a minha esposa gosta de descartável é fácil a gente joga a forma pra lavar a louça e as vezes ela tem tudo lá em casa eu vou escondido e pego um garfinho de verdade pra poder comer pra não correr o risco de engolir os pedacinhos isso não estava no seu irmão tá bom? é só espontâneo o problema é que infelizmente muita gente tem amigo descartável nós descartamos outras pessoas como se nada acontecesse a gente começa a amizade ali se a gente percebe que a amizade não funciona ou a amizade não sacia o meu interesse é só jogar fora joga fora hoje em dia não é nem amassar e jogar você só aperta o deleta né? excluir né? foi é assim que faz isso é amizade de verdade nas suas centenas de amigos um dia que você se cansa deles e exclui é queridos e há uma outra dimensão da amizade saudável que é importante que é apoio e suporte Salomão ele afirma ouça assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro amigos verdadeiros genuísos são companheiros queridos dispostos a estimular o crescimento do outro amigo de verdade encoraja amigo de verdade ele motiva ele te anima ele constrói com você a gente não precisa de gente ao nosso redor que nos desanima o mundo dia a dia já desanima a gente não é verdade tanta coisa ruim que você vê ainda tem amigo que desanima o que eu e você precisamos é de pessoas que possam ser um verdadeiro companheiro um amigo que nos ajude a crescer e nós também precisamos ser esse tipo de amigo de pessoa para aqueles que estão ao nosso redor na verdade ao falar de altruísmo quando nós buscamos um relacionamento de saudade você precisa parar para pensar será que eu sou esse tipo de amigo será que eu encorajo eu motivo eu ajudo a que a pessoa possa crescer eu também desanimo a pessoa o problema é que tem muita gente no mundo que só olha o lado negativo das coisas tem alguns que parece que a missão da vida é o talento é o dom espiritual dele é reclamar de tudo é criticar tudo e todos o tempo inteiro a bíblia ela continua sua extensa orientação a bíblia fala muita coisa a nós queridos sobre amizades principalmente no livro de provérbios e ela diz o seguinte o homem honesto é cauteloso em suas amizades cauteloso por quê? porque você muito provavelmente vai se tornar semelhante às pessoas mais próximas de você é uma coisa impressionante principalmente os jovens você percebe que um jovem começa a ter um grupo de amigos ele muda até o vocabulário dele muda a maneira de se comportar a influência do grupo e os adultos também você fica muito com um gaúcho assim umas duas semanas no final você está falando é normal quando é esse negócio desse e aqui é um fator fundamental que a gente deve ter em mente ensinar nossos filhos a importância de escolher amizades adequadas ainda em casa nós estamos naquela fase em que ainda dá a Isa vai fazer 16 agora semana que vem ó senhor minha filha é linda você já viu a foto? senhor amado que Nico tem 14 Gabi 11 mas sempre toda vez saem de casa a gente quer saber para onde com quem quer passear todo mundo aqui para casa a casa parece um vespeiro de vez em quando a gente prefere ter em casa saber quem quem são os amigos quem está perto qual é a influência queridos você que é pai é sua obrigação é sua responsabilidade saber com quem seus filhos andam deixa eu fazer outra pergunta para vocês o que é mais fácil alguém puxar para baixo uma pessoa numa corda é mais fácil você puxar para baixo ou puxar para cima? peguei vocês que eu fiz o contrário eu fiz para baixo assim para cima é a lei da gravidade e tem a mesma lei da gravidade nas amizades seus filhos meus filhos nossos adolescentes precisam saber disso essa é a principal razão em saber escolher bem os amigos e tudo isso depende de escolhas uma das principais orações que eu faço a Deus é Senhor ajuda que os meus filhos aprendam a fazer escolhas porque vai ter um momento que você não vai estar lá enquanto você está ajude-os ensine-os a escolher mas haverá um momento que ele e ela terão que escolher por eles mesmos ouça só o conselho que o apóstolo Paulo nos dá no antigo testamento no novo testamento não se deixe enganar as más companhias corrompem os bons costumes coisa séria é essa pessoal amizades sempre envolvem escolha nós precisamos sempre estar atentos ao tipo de amizade que nós desenvolvemos e principalmente as amizades que nossos filhos tem não permita que o seu filho saia e você nem pergunta com quem você vai sair não faça isso mas como é que a gente sabe que a gente de fato é amigo verdadeiro uma das principais características é quando a pessoa vibra e sente alegria pelas vitórias que você tem quando você tem algum aspecto de sucesso e esse amigo vibra feliz com isso é uma excelente característica de que ele é um bom amigo e esse é um dos segredos para que você possa desfrutar bem as suas amizades é o resultado de relacionamentos saudáveis que a gente tanto precisa aprender a cultivar só que isso não é tudo eu ensinei a vocês três aspectos e se você busca vencer o egoísmo através do amor além de desenvolver relacionamentos saudáveis sirva outras pessoas aquele desprendimento em servir é uma das melhores formas de vencer o egoísmo sabe sabe por quê porque com a motivação adequada porque você pode servir com a motivação errada mas quando você se voluntaria quando você tem o desejo de servir com a motivação adequada você não pensa em você eu vou repetir de uma maneira diferente tá sempre que nós servirmos com a motivação adequada nunca estamos pensando em nós mesmos então quando você serve com a motivação adequada você não está esperando nem alguém dizer obrigado pra você porque você está servindo espontaneamente e não está preocupado com o seu eu o serviço abnegado altruísta em qualquer área da nossa vida em qualquer tipo de organização que é dentro de uma comunidade cristã ou dentro de qualquer tipo de comunidade organização quem sabe no trabalho na escola não importa onde quando você serve quando você se coloca numa posição de servir isso nos ajuda queridos a retirar os olhos de nós mesmos e a gente consegue focar nas necessidades de outras pessoas e isso tem uma conexão direta com o sonho o propósito de Deus pra nossa vida no livro de Efésios Paulo escreve o seguinte porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos o que? boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos fomos criados por Deus para fazer boas obras antes mesmo do momento em que cada um de nós nasceu deixou um plano um plano especial pra nossa vida pra cada um de nós Deus tem um propósito e ouça com atenção que esse próprio Deus afirma porque eu amo esse texto porque eu sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro Deus Deus criou você cada um de vocês você que está na sua casa amém Deus nos criou com um plano em mente nós não estamos nesse planeta por acidente a gente veio a existir por uma razão e essa razão está centrada no propósito que Deus tem em mente a nós e esse propósito é centrado em uma palavra uau eu sei que vocês estão pensando vai perguntar o que a palavra só que antes de perguntar vou ler um texto pra vocês o texto que Cristo respondeu ao ser indagado sobre o que era a coisa mais importante em obedecer e seguir a Deus nossa vida é centrada em uma palavra eu vou ler esse texto e vou fazer a pergunta a você qual é essa palavra ouça ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento ame o seu próximo como a si mesmo o propósito o sonho que Deus tem a cada um de nós é centrado em uma palavra e a palavra é amor você entende o quão é importante amar aquilo que realmente importa como nós somos aquilo que amamos nós precisamos aprender a amar aquilo que Deus deseja que amemos o problema é que muitas pessoas não percebem que a vida é muito preciosa pra ser desperdiçada mas infelizmente não são todos que tem essa perspectiva em mente alguns pensam que tudo que existe na sua frente é fruto do acaso que ela tem que se esforçar pra conseguir as coisas e as pessoas buscam pra conseguir mais e mais mais dinheiro mais poder mais fama mais sucesso mais êxito mais 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 e mais e depois o que você faz com tudo que você acumulou presta muita atenção naquilo que Deus nos aconselha é no livro de Efésios sejam cuidadosos no seu modo de proceder os dias atuais são difíceis não sejam insensatos sejam sábios aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem pra acumular é isso que diz a Bíblia vou ler de novo então aproveite o máximo cada oportunidade pra ter êxito é isso? pra ter fama sucesso dinheiro aproveitem cada oportunidade que tiverem de fazer o bem não procedam imprudentemente mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam vocês percebem aqui Deus diz assim sejam cuidadosos o contrário de cuidadosos é descuidado negligente o que Deus está dizendo é não seja negligente não descuida com a sua vida não desperdiça a sua vida não joga a sua vida fora pela janela aproveite ao máximo cada oportunidade e além disso Deus continua dizendo procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam é descobrir o que Ele quer é conhecer a vontade de Deus de acordo como nós somos criados por Ele e tem uma certeza que tudo aquilo que Deus deseja que nós o que Ele deseja de nós é que nós aprendamos a amar servindo e servir amando li um artigo também recentemente que afirma fiquei escandalizado quando li isso mas diz que as três palavras mais importantes para nós seres humanos uma psicola ela escreveu que as três palavras mais importantes para nós seres humanos são as palavras seja faça e tenha ela continua dizendo para atingir a grandeza na vida você deve ser a pessoa que você deseja ser agora fazer as coisas que você sempre sonhou e em breve você terá o estilo de vida da pessoa que você deseja ser seja faça tenha e para você qual é a palavra mais importante da sua vida trabalho dinheiro poder queridos nenhuma dessas palavras de fato satisfaz porque tudo o que elas significam e tudo o que elas podem fazer é passageiro é óbvio que muitas vezes passamos por dificuldades principalmente na área financeira a gente fica ah se eu tivesse dinheiro minha vida ia ser outra eu já vi de pessoas com aquilo que a gente nunca sequer podia imaginar que é possível uma pessoa acumular dizendo que eu queria uma vida e ser feliz coisas queridas não duram para sempre tem gente com fortuna que daria tudo o que tem para se ver curado de uma doença incurável tem gente com bens materiais que daria tudo o que tem para ver um filho sendo resgatado ou oportunidade para recomeçar um relacionamento uma família ou ter de volta paz não duram para sempre e é por essa razão que a gente precisa focar a nossa vida em algo que permanece algo que continua e esse algo é amor e o amor ele é expresso em diversas formas uma das mais importantes através do serviço a outras pessoas e finalmente para a gente concluir para vencer o egoísmo através do amor pratique o altruísmo o altruísmo que eu tenho em mente aqui vai além do que aquilo que a gente encontra como a definição da palavra geralmente quando você busca a definição do que é altruísmo diz que a conduta humana que consiste em dar uma atenção não interesseira na realidade ao próximo altruísmo é dar atenção para alguém sem interesse altruísmo é mais que isso o altruísmo que eu tenho em mente é aquilo que nós encontramos no texto de Lucas 9,23 o extraordinário convite que Cristo faz se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz a cada dia e siga-me negue-se a si mesmo a cada dia nós precisamos queridos encontrar oportunidades para negar nosso eu oportunidades para fazer o bem não por conveniência mas por convicção isso acontece quando você decide fazer aquilo que é correto e não aquilo que é mais fácil mas o que significa de fato negar a si mesmo que existe muita confusão muita falta de compreensão o que é negar-se a si mesmo alguns pensam que negar-se a si mesmo significa colocar-se por baixo o tempo inteiro imagina que é viver pensando que não tem valor nada disso está certo você não precisa se colocar para baixo o que você precisa saber é que você é importante para Deus como é que você está negando o seu eu você está negando o seu eu quando você coloca as suas necessidades ou melhor as necessidades não suas mas as necessidades da sua esposa dos seus filhos acima das suas você está negando o seu eu quando você compartilha sua fé no trabalho ou na escola mesmo que você seja insultado ou ignorado você está negando o seu eu quando você diz a verdade mesmo que não saia ganhando nada com as pessoas você está negando o seu eu quando você não controla a conversa permitindo que as outras pessoas possam também apresentar ideias histórias contar a sua experiência você está negando o seu eu quando você se alegra com o sucesso com a felicidade de outras pessoas mesmo que aquilo que elas estão dizendo é aquilo que você sonhar um dia vai acontecer com você quando você nega o seu eu isso acontece quando você coloca seus desejos sua vontade anseios não mais dominados pelo seu eu mas você permite que Deus guie sua vida de acordo com o desejo e o sonho dele você nega o seu eu quando você lida com as suas finanças não pensando nos seus próprios interesses mas também com o objetivo de beneficiar outras pessoas e por falar em finanças eu quero antes de concluir queridos mencionar em dois minutinhos rapidamente uma faceta prática do altruísmo quem sabe até um sinônimo de altruísmo que é a palavra generosidade certa vez Jesus Cristo ele afirmou pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o que? seu coração não é interessante aqui? Cristo não disse onde estiver o seu tesouro vai estar sua mente não ele disse onde estiver o seu tesouro vai estar o seu coração por quê? porque onde estiver aquilo que é mais importante para você é ali que vai estar o teu amor o que mais uma vez confirma que nós somos o que amamos então onde é que está o teu coração nesse momento? seu coração vai sempre estar onde está o seu tesouro e pode ser qualquer coisa nesse mundo um carro novo uma casa uma posição um status outras pessoas um namorado uma namorada conforto luxo qualquer coisa qualquer uma dessas coisas pode ser o seu tesouro mas quando nós somos altruístas e generosos nosso coração está em Deus e o que é importante para ele e cada vez que você e eu demonstramos queridos generosidade real que é a disposição de dar dar não apenas no nosso tempo mas dar financeiramente ajudando alguém nós estamos fazendo uma declaração prática de que o nosso coração não está em coisas e sim naquilo que é significativo para Deus lembre-se Deus é altruísta Deus é generoso é quem ele é eu quero relembrar você que hoje você vai ter a oportunidade quem sabe de colocar em prática sua generosidade a saída nós temos uma equipe da Nova Semente que trabalham arduamente ano após ano com campanhas que nós fazemos pelo menos duas vezes a campanha do agasalho em julho e a campanha do Natal para o final do ano você sabe nós adotamos uma comunidade carente na região de Carapicuíba já há alguns anos como comunidade mais de 400 pessoas lá dezenas se não centenas de crianças e hoje a saída você pode ajudar doando quem sabe uma, duas, cinco dez cestas básicas não sei o que Deus tocar no seu coração uma demonstração prática de que você não pensa só em você conforme está aqui em São Paulo o preço da pizza se você deixar de comer pizza duas vezes você fácil compra lá as três cestas básicas come banana sábado que vem mas ajude a gente poder levar algumas cestas básicas lá para a comunidade da fábrica queridos Deus é generoso intrínseco ao seu ser é o desejo de dar texto mais famoso da Bíblia porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele fez o que? ele deu o seu filho nigérito amar servir dar são dois lados de uma mesma moeda você pode até dar sem amar você não pode amar sem dar porque Deus amou ele deu o dom de dar começa começa nele interessante quando a gente está apaixonado a gente não mede o custo dos presentes a gente faz umas loucuras para a esposa e eu agora estou nessa fase 10 anos 20 anos 25 anos de casa a gente faz umas loucuras porque é apaixonado pela minha poliviania tem que caprichar no presente a gente faz loucura por amor é impossível amar de verdade sem ter a disposição de dar se nós queremos compreender melhor o que é amor nós precisamos praticar a generosidade e a prática da generosidade autêntica e verdadeira flui da atitude de negar a nós mesmos nós usamos aquilo que nós temos aquilo que somos para amar para servir pessoas você está negando o seu eu quando você tem a mesma atitude de Jesus Cristo dentro do seu coração nós somos aquilo que amamos e cada vez mais me convenço queridos e cada vez mais nós podemos ver claramente que o desafio fundamental o maior desafio que nós temos como seres humanos é a batalha que nós temos que travar contra o nosso eu a batalha contra o nosso egoísmo esse é o maior desafio e aqui que a gente vê a diferença entre o vitorioso e o derrotado e aqui que a gente vê a diferença entre o que creio que é descrente é nesse momento que você vê a diferença entre quem é generoso e quem é mesquinho só que o único caminho para você desenvolver autuísmo e generosidade real é através da experiência do amor a experiência que permitirá que você tenha vida verdadeira e não apenas uma existência vazia e passageira por esse mundo pois quem quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho terá a vida verdadeira você nunca encontrará o real significado da vida buscando satisfazer os seus desejos egoístas só há uma alternativa alternativa do amor é o amor que transforma seus relacionamentos é o amor que transforma a maneira pela qual você serve a Deus e aqueles que estão ao seu redor e é o amor que transforma o seu egoísmo em negação do seu eu esvaziando assim a sua vida para que você possa ser repleto do amor de Deus e nunca se esqueça você é aquilo que ama quer você queira ou não você é aquilo que ama bom Deus Senhor essa é a luta que temos contra a nossa natureza uma natureza centrada no eu Deus vimos hoje que o amor ele ele não é centrado em interesse pessoal o verdadeiro amor é interessado no bem estar de outras pessoas e pai querido suplico que tua mensagem hoje possa encontrar abrigo seguro não apenas com informação mas com o poder de transformação no coração de cada pessoa que se encontra temos aqui nesse momento centenas de pessoas que vão para o seu lar e pai eu suplico que eles possam aproveitar cada oportunidade que se lembrem aproveitando cada oportunidade para fazer o bem cada oportunidade para serem canais de serviço canais de generosidade aqueles que necessitam o Deus toma-nos em tuas mãos despede-nos em tua companhia em tua presença isso rogo a ti em nome daquele que veio e deu deu o maior e o mais extraordinário presente a cada um de nós sua própria vida teu filho amado Jesus amém Senhor Amém É Machine É Amém Amé Com